As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O prefeito de Camacuã, João Carlos Machado, participou de uma audiência pública com o governador José Ivo Sartori. Junto com os demais prefeitos de municípios em que a Ferrovia Norte-Sul irá passar. O prefeito foi convidado a integrar a Comissão de Prefeitos, Deputados Federais e Estaduais que irá discutir, acompanhar e fiscalizar o andamento do projeto. A comissão solicitou ao governador José Ivo Sartori que ele lidere o movimento para a inclusão no programa de investimento em logística do governo federal. O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do trecho sul, iniciado em 2012, está concluído. O trecho passará por 82 municípios de 4 estados, 8 em São Paulo, 31 no Paraná, 14 em Santa Catarina e 29 no Rio Grande do Sul. Ao todo, o projeto prevê 4.500 quilômetros de trilhos, ligando Bacarena, no Pará, a Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A proposta é interligar a malha ferroviária e diminuir custos de transporte, conectando quatro regiões e nove estados brasileiros. Atualmente, ela opera no trecho entre Anápolis, em Goiás, e Palmas, no Tocantins, com 855 quilômetros. A obra é aguardada com expectativa por todos os segmentos produtivos, uma vez que representará uma alternativa barata e eficiente para o escoamento da produção, com grandes perspectivas de incremento na exportação de produtos. O prefeito de Camacô está acompanhando as tratativas de perto, pois a obra representará a geração de empregos para o município e a região.